Olá a todos! Vamos fazer um bolo de mandioca com coco. Receita fácil e rápida. Precisaremos dos seguintes ingredientes. 1 kg de mandioca ralada, 400 gramas de coco fresco ralado, 2 xícaras de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de fermento em pó e 3 ovos. Vamos começar ralando o coco. Tem que ser o coco fresco. Se você fizer com o coco industrializado, pode não ficar tão bom. O coco industrializado é muito seco. E o sabor não é o mesmo do coco fresco. Este copo que estou usando como medida tem aproximadamente 200 ml. Equivale a mais ou menos 200 gramas ou 1 xícara de chá. Vou colocar dois copos que vai dar os 400 gramas. Coloque o coco ralado em uma tijana. Deixe o coco reservado. Agora vamos colocar o leite no liquidificador. Como já disse, estou usando este copo como medida. Que tem a mesma quantidade de 1 xícara de chá. Colocamos também os 3 ovos. O açúcar. A manteiga ou margarina. Batemos tudo. Vamos também adicionando aos poucos a mandioca ralada. Depois de pôr a mandioca ralada, bata por mais um minuto. Junte tudo ao coco ralado que está na tijana. Coloque o fermento e misture bem. Coloque em uma forno untada com margarina e farinha. Leve ao forno pré-aquecido em 250 graus. Vai ficar aí assando por aproximadamente 30 minutos. Ficou bem fofinho. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau.